Infelizmente, o câncer, ou os cânceres, continuam matando muitas pessoas no Brasil e no mundo. Em 2022, 2023, a gente já perdeu famosos que fizeram parte da história de muita gente. Confira nesse vídeo 23 famosos vítimas de câncer, e que talvez você não saiba. Bloco Social, começando! Oi gente, a gente começa esse vídeo como uma homenagem para grandes nomes da TV, do cinema, também atletas. Sidney Poitier foi um dos maiores atores de Hollywood, o primeiro ator negro a ganhar um Oscar. Ele faleceu em 7 de janeiro de 2022, vítima de câncer de próstata aos 94 anos de idade. Mas com certeza entra para a história. Aqui no país, a gente perdeu ninguém menos que Batoré, um dos maiores humoristas da Praça Nossa. Ele que também fez novelas como Velho Chico, faleceu vítima de câncer e de uma parada cardíaca aos 61 anos de idade. Como esquecer esse cara que fez tanta gente sorrir e tanta gente feliz. Ele faleceu dia 10 de janeiro de 2022, mas deixou muita saudade. Quem viveu os anos 60, 70, 80, talvez lembre de Rony Spector. Ela fez parte das Ronettes, depois teve sua carreira solo, cantou rock, cantou músicas dos anos 80. Na época da jovem guarda aqui no país, ela cantava e encantava lá nos Estados Unidos. Foi vítima de câncer aos 78 anos de idade, dia 12 de janeiro de 2022. Já Estúpido Cupido foi um dos maiores sucessos com certeza da TV Globo. Françoise Furtin, atriz, cantora de vários musicais, brilhou nessa e em várias outras histórias. Ela tinha 64 anos e infelizmente lutou por quase 20 anos contra o câncer do colo do útero e perdeu a luta dia 16 de janeiro de 2022. Mas sempre, com certeza, será lembrada com carinho. Quem assiste a série Orange is the New Black e Grey's Anatomy, com certeza vai lembrar de Kathleen Cates. Ela trabalhou em várias séries lá nos Estados Unidos que foram exibidas aqui no Brasil. Ela tinha câncer do pulmão, faleceu aos 73 anos de idade em 22 de janeiro de 2022. Mas com certeza marcou a história de muita gente que ama séries. Aqui no Brasil, olha, um dos maiores símbolos de beleza dos anos 70 e 80, A atriz Tereza Maio, infelizmente, partiu em 2022, dia 24 de janeiro. Ela brilhou em várias novelas e também no cinema. Tinha 88 anos quando perdeu a luta para o câncer do rim. Mas vai deixar saudade. Nossa lista segue e a gente traz outro grande nome, dessa vez da música. A cantora e passora Ludmilla Ferber. Ela encantou muita gente, cantou o Cristo, cantou a fé por muito tempo. Lutou durante vários anos contra o câncer no pulmão. E perdeu a luta aos 56 anos em 26 de janeiro de 2022. Com certeza os evangélicos têm muita saudade da Ludmilla. Lá nos anos 1990, uma série brilhou nos domingos da TV Globo. Clark e Lewis, a atriz Farrah Forker, tinha 54 anos em 25 de fevereiro de 2022, quando, infelizmente, perdeu a luta para o câncer. Ela também fez Law & Order, brilhou nos cinemas e fez várias outras séries. Ela é considerada uma atriz brilhante. Quem também fez Law & Order foi Ned Yesenberg. Ele era um ator brilhante conhecido por vários outros filmes, desde a década de 1970 e 80. Tinha 65 anos de idade, quando perdeu a luta para o câncer no intestino e também no olho. Ele faleceu em 27 de janeiro de 2022, mas sua série e seus trabalhos continuam brilhando por aí. Outro grande ator que trabalhou com ninguém menos que Sônia Braga e ganhou o Oscar num filme brasileiro, William Hurt. Ele tinha 71 anos quando faleceu vítima de câncer de próstata. Com certeza, muita gente da nova geração lembra dele nos filmes da Marvel, Os Vingadores, entre vários outros filmes que ele brilhou bastante. A nossa lista traz agora outro grande nome da música. Dessa vez, alguém que compôs muita música para o grupo de pop rock brasileiro Biquini Cavadão. Dude Cardoso, cantor, compositor, tinha apenas 39 anos de idade, super jovem, quando faleceu em abril de 2022, vítima de câncer renal mestático, que é quando o câncer se espalha pelo corpo. Que pena, jovem demais. Já essa atriz era brasileira. Talvez não fosse tão conhecida aqui no país, mas fez Grey's Anatomy, Sin Size Miami, entre outras séries. Josara Ginardi tinha 48 anos e lutou durante um bom tempo contra um câncer. Ela deixou dois filhos e o esposo faleceu em abril de 2022. Tomara que ela esteja brilhando lá no céu. A nossa lista traz um grande galã dos anos 90 na TV brasileira. Ele que fez Fera Ferida, Cidade Invisível da Netflix, Rubens Caribé. 53 anos. Ele partiu no domingo 5 de junho de 2022 e muita gente até hoje ficou super assustada. Ele tinha um câncer, aparentemente, na boca e faleceu vítima de uma parada cardiorrespiratória. Mas entra pra história, muita gente lembra dele com saudade. Saudade a gente também vai sentir de Ilka Soares. A viagem, versão da TV Globo, teve Mulheres de Areia, teve várias novelas maravilhosas. Ilka brilhou e foi brilhar no céu aos 89 anos de idade em junho de 2022. Ela lutou durante um bom tempo contra um câncer no pulmão. Mas foi uma grande atriz e apresentadora. Quem também foi cantora e atriz foi ninguém menos que Olivia Newton-John. Pois é, é difícil falar de alguém que dispensa apresentações. Ela que brilhou ao lado de John Travolta, que lutou durante quase 40 anos contra um câncer de mama. Tinha 73 anos de idade e faleceu em 8 de agosto de 2022. Mas com certeza, muitas gerações sabem cantar suas músicas. 2022 foi um ano bem triste para o jornalismo. Muita gente, não só dessa profissão, lamentou a morte de Susana Naspolini. Ela trabalhou na TV Globo, fez muita coisa legal, tinha 49 anos e já lutava há um bom tempo contra um linfoma de Hodgkin. Que foi um linfoma que já atacou vários famosos e que foi curado. Ela faleceu em 25 de outubro de 2022, um dia em que o Rio de Janeiro e muita gente dessa profissão chorou. Outro dia bem triste foi 4 de novembro de 2022. Muita gente lembra do Tom Jobim, um dos maiores músicos brasileiros. E Paulo Jobim seguiu os passos do pai. Ele tinha 72 anos de idade, quando infelizmente nos deixou vítima de um câncer de bexiga. Ele ganhou vários Guêmios e, como pai, levou a música brasileira pelo mundo, mundo afora. A nossa lista chega a outro grande nome da música, dessa vez um gaúcho. Pai da atriz Mel Lisboa. Bebeto Alves lutou contra um câncer por quase 6 anos. Tinha 68 anos de idade. Cantor, compositor. Teve suas músicas gravadas por vários famosos. Em 7 de novembro de 2022, muita gente diz que ele descansou. Lutou durante mais de um ano contra um câncer no pulmão. Mas sua música, sua filha, vai ficar aqui pra contar sua história. O dia que os trapalhões choraram foi 10 de novembro de 2022. O nosso eterno Sargento Pincel. Ele que fez muita gente sorrir. Fez novela. Fez os trapalhões. Roberto Guilherme. Ator humorista. Tinha 84 anos. Gravou homenagens pros filhos. Pras famílias. Lutou muito contra um câncer. E descansou. Em novembro de 2022. Uma das atrizes mais premiadas e lindas, simpáticas da história do cinema. Kiss Allen nos deixou em 5 de dezembro de 2022. Como esquecer. Olha quem está falando. 1 e 2. Ela tinha 71 anos quando faleceu. Vítima de câncer do colo. E também do reto. Mas suas histórias com John Travolta. Entre vários outros filmes. Essas histórias vão ficar por aí. A gente também vai ter saudade do Lennon. Cantor que fez muito sucesso. Principalmente lá na Jovem Guarda. Ao lado da Lilian. E cantou a música Devolva-me. Um grande sucesso. Tempos depois. Na voz de Adriana Calcanhoto. Ele tinha 73 anos. Quando nos deixou. Em 8 de dezembro de 2022. Vítima de um câncer de pâncreas. Mas sua música é bom. Ela vai ecoar por aí. Durante muito tempo. Tenho certeza. Bom. Difícil falar do nosso rei. Do nosso rei do futebol. Rei do futebol mundial. Tricampeão do mundo. Pelé. O ex-jogador de futebol. Da seleção brasileira. Do Santos. Do Cosmos. E do coração de muita gente. Faleceu. Aos 82 anos de idade. Em 29 de dezembro de 2022. Vítima de um tumor no colo. Mas Pelé. Sempre será lembrado. Eternamente. Por muitas gerações. Com muita saudade. Quem também será lembrado. É Roberto Dinamite. O maior ídolo do Vasco. E um dos maiores artilheiros do Brasil. Em todos os tempos. O ex-jogador lutou. Durante um ano. Pouco mais. E tinha 68 anos. Quando faleceu. Vítima de câncer no intestino. Em 8 de janeiro. De 2023. Qual deles. Marcou mais a sua história. Marcou a sua vida. Aproveita. Manda sua mensagem. Curte. Comenta. Compartilha. Fala um pouco mais. Com o Bloco Social. Todo dia tem vídeo. Aqui no seu. No nosso Bloco Social. Um beijão. Tchau, tchau.